O carro do vizinho é muito mais poçante E aquela mulher dele é tão interessante Por isso ele parece muito mais potente Sua casa foi pintada recentemente E quando encontro seu colega de trabalho Só pense quando deve ser o seu salário Queria ter a secretária do patrão Mas sua conta bancária já chegou no chão A hora do almoço vai pra lanchonete Tomar seu copo, dar limão, beber um croquete E quando imagina aquele restaurante Aonde os outros devem estar nesse instante Um beijoso, querido, quer os outros, é o seu gozo E ficar remoendo até o urso Mas sua fruta só lhe dá caroço Um beijoso, coméleo, é o seu desgosto Queria um palácio sintooso Mas acabou do fundo desse poço Um beijoso, coméleo, é o seu gozo Um beijoso, coméleo, é o seu gozo Um beijoso, coméleo, é o seu gozo